Salve, salve senhoras e senhores! Mais um vídeo do nosso rumo ao estrelato aqui no PS2. Cês tão curtindo demais? Tão deixando o like? É por isso que a série tá movimentada e continuando como sempre. Já chega então, já favoritando, 1.200 pra desbloquear o próximo vídeo e tem que ser 1.224 horas. Se bater 2.0 em 24, galera já sabe, são vídeos todos os dias, só depende de vocês, moleque, setaça pra baixo. E é jogo contra o Santos e São Paulo, é o Sansão, onde a gente fez o gol mais bonito da nossa carreira, mas agora sei não se a gente vai aguentar jogar todo o tempo. O Santos tá em sétimo lugar, a gente tá a 3 de uma vaga na Libertadores, pra quem não sabe é uma Libertadores barra Champions, porque aqui mistura, né, os times da América do Sul com os times europeus, assim também na Sul-Americana, que seria do quinto ao oitavo, misturam os sul-americanos com os times que vão disputar a Europa League. O São Paulo é o décimo colocado, ainda tá brigando por uma vaga na Sul-Americana, mas como é clássico, a gente vai tentar atrapalhar. 31ª rodada do Brasileiro, a gente perdeu nos pênaltis na Copa do Brasil, sem o moleque poder jogar, e teve ainda um lance do VAR, né, que anulou o nosso segundo gol na prorrogação, que não levaria pros pênaltis um lance polêmico, eu acho que realmente tava impedido, quem assistiu foi um curto momento, mas deu pra ver, né. Aí o moleque, 18 anos, camisa 10 do Peixe, a camisa que o Pelé tanto usou e brilhou com ela. Vamos tentar vencer mais uma e quem sabe chegar muito próximo ao G4, véi. Sete decisões a gente tem pela frente e a bola já tá rolando. São Paulo já vem pro ataque aí com o Rafinha, ele prepara, ele bate cruzado e que chute venenoso. É, mano, eles tão malucos aí com o Rafinha, colocaram o cara de atacante e tiraram 10 anos na idade dele, tá com 28 ali, olha só, ele iniciou a jogada, tabelou, apareceu lá na frente e fez o gol do São Paulo. A gente até agora não viu o cheiro da bola. Segundo tempo já tá acontecendo e a gente tem que começar a criar pelo menos chances, né. E tem esse lançamento ali, vai dar bom, hein. Olha o garoto, já domina a marcação, tá em cima, os caras não dão sossego, véio. Temos o lateral ofensivo ali, bate rápido. Tá o moleque pedindo, pode ser uma tabela? E é isso aí, vai pra cima, tenta achar espaço. Olha ali, não tem ninguém, mano, todo mundo marcado. Ele faz o giro, toca lá na beirada. Mais uma do Peixão, cruza... Ah, o cruzamento na primeira trave, de graça pro São Paulo. Bora, Peixe, recebeu. Vai, vai, pra linha de fundo nada, tá marcado. Tenta a jogada individual, traz ela pro meio, são dois, são três, são quatro do São Paulo marcando. Vamos tocar esse passe ali em profundidade, na boa. Vai no rebote, vai de novo, tenta duas, três finalizações. E não dá em gol, cara. Ah, o passe foi maneiro, véi. Quase, quase a gente chega, o time tá melhorando. Ainda tem jogo, garoto já domina essa, já ganha do Rafinha. Vamos, vamos, tenta mais um drible. É mais um lateral, é mais uma bola ofensiva. Ah, mas tão tirando a gente, mano. Aqui é meio louco no PS2, véi. Se você tocar a bola, os caras te tiram. A gente deu vários passes aí perigosos pra gol, mas não saíram gol. Daí os caras tiraram, mas na sequência, um gol contra a do São Paulo. Empatamos o jogo. Aí sim, moleque, olha só. Bola na área, o zagueirão. O zagueirão. É aquela, né? Se você der passe, os caras te dão uma nota ruim, te tiram. A gente teve 5,5 e quando você tem uma nota dessa, fica fora da próxima partida, que é contra o Grêmio. Equilíbrio 72, potência do chute subiu pra 7,5. Cabeceio subiu, salto também e agressividade. É, mano, mas não adiantou de nada, né? Grêmio 3x1 em cima do Santos. E agora a gente tá com um time assim, aliás, esse é o adversário, né? Pra encarar o Cruzeiro. Parece que vai dar ruim, né? O confronto era direto contra o Grêmio, mano. Agora a gente tá a 6 pontos do quarto colocado, que no momento é o Corinthians. Bola tá rolando, hein? Encarando o time da Raposa aí por dias melhores no campeonato. E vamos ver se a gente vence. Parece que o uniforme dos caras tá bugado, né? Mano, tá bugado. Os caras tão praticamente sem calção ali, mano. Coisa de louco. Tem o Santos chegando. Tem bola, tem bola. Botou no lançamento. Ai, quase, cara. Bola ainda é nossa, hein? Não deixa sair. Vamos dar opção. Tá sozinho. Só toca, só toca. Bora, bora. Abre o jogo. Um bolão. Mais um. Camisa 6, Lucas Braga. Tava totalmente impedido. E aí o Cruzeiro vem no contra-ataque e abre o placar. Faz um a zero aí com o uniforme totalmente bugadaço. Mas o futebol deles tá bem melhor que o nosso, né? Eita, véi. Será que a gente fica de fora até da Sul-Americana? Já faz o giro sobre a marcação. Já botou lá na frente. Vamos, garoto. Escapa dessa marcação aí. Vai na linha de fundo. Nada. Vamos puxar já pro meio. Chega na boa. Capricha agora. Preparou. Soltou a bomba. Tem desvio. E tão tirando a gente de novo do jogo. Ah, mano. Que isso. E se liga na situação. O Danielzinho fez o gol no finalzinho. A gente já tinha saído há um bom tempo. E o Cruzeiro venceu o jogo. Seguimos evoluindo bastante. Mas até o momento não tá dando muito bom, né? Porque a torcida tá pedindo mais a diretoria. E o treinador tá de bico com a gente. Mais um jogo fora. Olha, novamente 5 e meio. Eles tiram a gente. E a gente tá dando passe. Procurando jogadas. Estamos tentando fazer de tudo. Mas não tem como, vai. Não tem como. Quando o treinador quer nos tirar, ele nos tira. E olha só. O Santos empata com o Botafogo. E agora na classificação. Estamos aí com 56. Ficou mais difícil ainda. Ah, 11 pontos do Corinthians. Pode entregar os pontos, né? Eu acho que já era. O negócio é tentar se manter aí, pelo menos, numa vaga de Sul-Americana. Carando o Inter, hein? Vamos ver o que vai dar agora. Cara, a gente mais do que nunca tem que fazer gol. Porque a diretoria, o treinador, né? Tá de bico com a gente. Nossa nota também tá sendo horrível muito por conta disso. Já recebe, tenta, esconde a posse de bola. O lance é bom demais. Vem pro chute. Já chegou dois na marcação. E ar, mano. E a gente pressiona. Tenta atirar de qualquer maneira. Valeu ali o esforço. É do peixão de novo. Vamos acordar pro episódio de hoje. Até agora a gente tá sumidaço. Garoto tenta passar ali entre três. Se esforça no carrinho. Tira a bola. Mas tudo tá errado. Tudo tá dando pro adversário. Olha só. A gente tirou a bola. Sobrou pro Inter. E eles quase fizeram um a zero. Tem opção. Sanches. Vamos, Sanches. Isso. 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 Vai, goleiro. Oi. Cadê o pênalti? Cadê o pênalti? Deslocaram o moleque ali. O zagueiro na hora que a gente ia limpar o goleiro pra tocar na saída dele. Tô passando sozinho, solitário. Vai, mano. Toca essa bola, irmão. Eles não tocam. Preferem o cruzamento. De novo. Agora deu bom. Foi. Atropelado ali, mas na bola. A gente briga no carrinho também. Juiz da falta. Acaba o primeiro tempo. Zero a zero. A jogada flui. A jogada é boa. O parça é melhor ainda. Botou na frente. Vem moleque. Vem garoto. Bota lá dentro. É do Santos, velho. É do Santos, velho. Expulsa, expulsa essa Urucubaca. E vamos fazer gol no episódio de hoje. Vamos vencer, né? Tá muito ameaçado aí de sair pela vaga da Sul-Americana. A gente fez a passagem. A gente fez a passagem, iniciamos lá a jogada, recebemos e eu já bati de primeira na saída do goleiro do Inter. E tiraram a gente. É bizarro, mano. Na boa, velho. A gente faz o gol da vitória e os caras ainda nos tiram. Pelo menos conseguimos vencer aí por um a zero. E olha só a Copa do Brasil. O craque da Copa foi o Maicon, o artilheiro, foi o Thiago Reis do Vasco e o líder de assistências, o Arthur do Bragantino. Quem foi o campeão? Se liga, mano. Olha aí. O Flamengo meteu 3 a 0 no Corinthians na decisão. E a gente caiu pelo Inter, né? Aliás, a gente caiu pelo Inter mesmo nos pênaltis. Mano, tá ficando bizarro isso. Na boa. A gente fez o gol da vitória, mano. E tiramos a nota 5,5. A gente tá fora do jogo contra o América. Simplesmente ridículo isso. O Santos acabou no 2x2 com o América. Agora a nossa situação tá a seguinte. Faltam duas rodadas pro fim. E a gente tá a 4 do oitavo e a 5 do nono. Ou seja, precisamos de mais uma vitória pra garantir pelo menos a oitava posição, já que o título ficou longe. Quem tá na frente aí na Premier é o Liverpool, praticamente já campeão, né? 97 a 91. E, cara, na La Liga, o Barcelona também muito à frente do Real, já é o campeão. No Brasileiro tá o Flamengo ali na frente, a 9 do Palmeiras. E na Bundesliga, o Bayern de Munique já é o campeão. Tá muito à frente, 12 do Borussia Dortmund. Bola rolando contra o Cuiabá. O objetivo é mais do que claro. Vencer e fazer gol pra brigar pela artilharia aí nos minutos finais. Tentar uma melhor colocação aí na primeira temporada da carreira dele. Pode vir, hein? Pode vir, irmão. Isso. Boa. Vai pra jogada. Vai pra jogada. Puxou bonito. Bateu. Mas batemos fraco. Dava pra ter corrido um pouquinho mais. Lançamento ali é bom demais no início do segundo tempo. O garoto veio pra área, pediu, passou dele e não do Sanches. A sobra ainda é do Cuiabá. A gente não conseguiu ter o domínio dela. Brigamos, pegamos. Já tá, já tá na boa. Vai pra lá. Vamos tentar um chute frontal. Tenta isso. Escapou de um, de dois, de mais um. Que isso? Olha o moleque. Ele é ensandecido. Quase, quase. A gente passa por todo mundo ali. Só manda. Do jeito que a gente adora. Pra correr em velocidade. Ele já bota na frente ali. Vai pra linha de fundo. São dois, são três. Dá o corte. Vamos pra cima. Capricha. É no lance. É pra cima deles. Vai ameaçando. Vai, vai e tenta. Puxa pra lá. Puxa pra cá. Marcação tá em cima ainda. Os caras não desgrudam. Ele limpa bonito. Ele bate pra fora, véi. A gente escondeu a bola. Tentou o melhor lance. Não tinha opção de passe. Os caras todos aí marcados. E quando a gente achou uma brecha pro chute, saiu mal, né? Perna direita é horrível. Vamos, mano. Pede pra correr. Isso, garoto. Dominou. Aí sim. Passou bonito. Chegou linha de fundo. Cruzamento. Vai pintar o gol. Defesa do Cuiabatira. Segue o lance. Aí tem jogada. Tem. Segue, segue, segue. Vamos inverter a jogada. Ele deu falta de ataque do nosso companheiro. É brincadeira, véi. E a gente vai saindo novamente de campo. Jogo ficou empatado, rapaziada. E vamos pra última rodada. Então, contra o Palmeiras, a gente ainda precisa somar ponto pra garantir a vaga na Sul-Americana. Vai que vai, né, mano? Vamos ver se dias melhores virão nesse clássico. Moleque precisa decidir. Já quase toma ela do Murilo. Vamos lá, moleque. Vamos lá, garoto. Já passa pedindo a bola. Passe de bola ainda é do Peixe. Ele tá sozinho, ele tá solitário. O passe não vem. Posição legal. Vai, mano. Demora pra caramba pra tocar. A marcação aperta. Cruzamento. Testada. Testada pra fora. Que chance, moleque. Dá até agonia. A gente tá pedindo a bola ali, mas os caras não tocam. Impressionante, véi. Parece que ninguém quer saber da gente no jogo. Escapando aí do Gustavo Gomes, hein. Marcação do Palmeiras. Todo mundo. Agora o Camisa 20 também apertando. Vamos correr aqui, ó, pra achar espaço. Toma ali, bola. 45. Devolve. Aí, na passagem. Vai, mano. Ah, mano. Ah, mano. Tem que tocar, véi. Tem que tocar, mano. Não adianta nessa não, véi. A gente toca pra eles e eles não tocam pra gente. Mais uma bola. Agora sim, veio o passe e a gente domina. Bate. Um acelo lumba. Parece que é o lumba, mas não deve ser, né. Porque é meio careca. Mas a gente teve a chance do 1x0 aí com o moleque. Há finalmente um passe pra gente, ó. Batemos certo. Fizemos o que dava pra fazer. É que o lumba, o goleiro ali do Palmeiras, tava bem posicionado. Tem bola na área. Vamos no esquema. Vem cruzamento. Primeira trave. E... Testamos. Mais longe do gol. Olha só que chance. E tá expulso o Luan, hein, molecada. Luan, zagueiro do Palmeiras, toma vermelho direto por essa falta aí no Lucas Lourenço. Carrinho ali, mano, desleal, que machucou realmente o nosso camisa 51. Lesão amarela pra ele. Vai o Speed Mendonça pro jogo. Agora com a mais, hein, mano. Vamos tentar caprichar pra vencer. Moleque já passa ali, já pede a bola, já ganha na força física. E é pra encarar a marcação. Vamos pra linha de fundo. Ou não. Já deixa ele na saudade. Limpa, limpa. Vamos, 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 vamos. Vá, vamos nada. A gente foi fominha, mano. Tinha que ter tocado essa. Pressiona essa aí da de bola que o Palmeiras com o zagueiro a menos. E a gente pode aproveitar bastante. Garoto já bota ela na frente. Tenta o corte, mas... Ah, são sempre dois, mano. Parece que eles não tão com o a menos. E olha a chance que a gente teve ali de 1x0 com o Speed Mendonça. Bola dominada. Olha o moleque, olha o moleque. Chegou na frente e na saída do Lomba. É o Marcelo Lomba mesmo. Vai, garoto Neumar. Mais um clássico que a gente vai decidindo. Decidimos o Sansão no primeiro turno. E agora decidindo contra o Palmeiras na última rodada do Campeonato Brasileiro. Passamos ali, ó. A gente se apresentou na esquerda. Puxamos para o meio, já que somos centroavante. E tocamos na saída do Lomba. Boa, mano. 1x0, moleque. Aí tiraram a gente de novo. A gente fez dois jogos decidindo a partida, fazendo o gol da vitória. Mesmo assim, vai o treinador e nos tira. Impressionante, véi. E fizemos os 2x0 aí com o Murilo, metendo um gol contra. Já nos acréscimos aí do jogo. Olha só a jogada. Que bizarro, véi. Palmeiras já estava com um zagueiro a menos. E o zagueiro que ficou, meteu o gol contra. Terminou o campeonato, então. Garoto Neumar e um gol contra. 2x0 para cima do Palmeiras. Aí a gente garante nossa vaga para a Sul-Americana. Seguimos evoluindo bastante. Velocidade e aceleração. 8x5 agora. E o drible subiu para 7x1. Todos os jogos da liga concluídos. Terminamos aí com 64 em sétimo. E, cara, a gente ficou a 11 do G4. Realmente ficou difícil demais. Mas conseguimos garantir aí a vaga para a Sul-Americana barra Europa League. Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Corinthians se mandarem oferta. Dá para a gente pensar. Porque aí a gente jogaria a Libertadores barra Champions League. Mas deixa quieto. Olha aí, os times ficaram nas últimas posições. Cruzeiro, América, o Coxa e o Goiás. E o prêmio de melhor jogador do brasileiro foi para o Nenê, mano. Veterenaço. O artilheiro foi o Luiz Soares e o Marrone do Fluminense. Líder de assistências. Marrone aqui, pelo menos, no Fluminense nesse patch. Jogadores se aposentando. O Danovic, o Pirlo já aposentou há muito tempo. Mas está aposentando de novo o Jailson, goleiro do América, ex-Palmeiras. E o Nenê também, né? O craque do campeonato se aposentou. Olha, moleque. Equipe ideal. Eita! Bom demais, rapaziada! Ficamos na equipe ideal da temporada. Ou seja, a seleção do campeonato brasileiro. O moleque está nela. Bom demais. Ganhamos pontos ainda. E com isso, a gente recebe seis ofertas. A maioria da Bundesliga tem o Colônia ali. Lá embaixo, o Freiburg e o Augsburg. E da série A, tinha o campeonato italiano, o Sassuolo. Teve o Union Berlin também da Bundesliga. E do Brasil, só o RB Bragantino. Vamos rejeitar todas. Aí sim, mano. Olha só. Brasileirão acabou de terminar. A gente foi escolhido o craque do jogo. Apesar de ter saído, ser substituído na partida. Coisas bizarras acontecem. E olha só. O que aprendeu com o nosso mentor, né? A gente aprendeu muito velocidade, aceleração e drible em velocidade. E olha só os nossos títulos individuais. Agora sim, senhoras e senhores. Temos o primeiro. Nosso primeiro título individual estar na seleção do campeonato brasileiro. A data que fala 2013 e 2014. Porque esse aqui é o PES 2014. Galera faz o patch em cima dele. Os nossos registros individuais. 16 gols, uma assistência em 27 partidas. E agora está com a janela aberta. Não param de surgir ofertas. Do Brasileirão, mais três agora. Em Bragantino, Cuiabá, o Coritiba. Teve o Sampdoria da Itália, da Bundesliga, o Augsburg de novo. E o Aston Villa da Premier. Seguimos no peixão. Vamos ficando por aqui. Próximo episódio já tem o início da próxima temporada. A gente vai ter Copa do Brasil, vai ter Brasileiro e vai ter a Sul-Americana. Vamos tentar conquistar alguma coisa e brigar pela artilharia. Já que nessa, mano, sinceramente, né? A gente ficou bem longe. É a primeira do moleque. O artilheiro foi o Soares com 25. E a gente ficou lá em 14º com 15. Não fomos mal, muito pelo contrário. Tamo junto e até a próxima.